Deixe de lado esse baixo astral, perda a cabeça em frente ao mal Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a música do Amigo Neto, Conselho, na versão instrumental, beleza? Mas eu vou deixar uma meta aí pro vídeo, uma meta de like, vou deixar uma meta aí de 300 likes Caso eu chegue na meta eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Só apertar aí no título do vídeo, lá na descrição do vídeo eu vou deixar a tablatura completa Pra vocês treinarem também, beleza? E aqui ó, inscrevam-se no canal, tá bom? Bora pra música! E aqui ó, inscrevam-se no canal, tá bom? E aqui ó, inscrevam-se no canal, tá bom? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal